Gerenciar o armazenamento do seu iPhone. Olha só. Gerenciar armazenamento que eu estou falando aqui agora é do WhatsApp. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tocar aqui em configurações. Depois de tocar em configurações, eu vou vir aqui, olha. Rolar para baixo e tem escrito armazenamento. É armazenamento e dados, a continuação aqui. Toco aqui e quando eu chego nessa tela, aqui em cima aparece gerenciar armazenamento. Quando eu toco aqui, o WhatsApp me mostra o que eu tenho de mídias como fotos e vídeos e áudios armazenados dentro do meu celular. Ele mostra aqui os maiores arquivos que eu tenho no meu WhatsApp. Eu tenho pouquíssima coisa aqui dentro. E quando eu rolo para baixo, ele me mostra quais são as conversas que mais estão ocupando espaço. Então, eu tenho essa conversa aqui, por exemplo, com a Tati. Eu tenho essa outra conversa aqui com um amigo meu. Tenho a conversa com o suporte. E aí, essas três aqui são as três que mais estão ocupando espaço. O que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, abrir a conversa com a Tati aqui. E se eu quiser apagar as coisas que estão aqui dentro apenas da conversa com a Tati, as mídias, né? Que seriam fotos, vídeos, documentos e áudios. O que eu posso fazer? Eu posso tocar aqui em cima, olha. Selecionar. E marcar cada um dos itens que eu quero excluir. Por exemplo, eu quero excluir esse, esse e esse. Eu vou marcar. Eu toco o dedo assim, olha. Um toque, dois, três. Toquei em três vídeos. E eles estão marcados aqui, tá vendo a bolinha azul? E aqui em cima fala também, olha. Três vídeos selecionados. Sempre leia aqui em cima, pra quê? Pra você ter a certeza que você selecionou apenas três. Que você selecionou apenas o que você queria. Depois de fazer isso, o que você pode fazer? Você pode favoritar, pra facilitar, na hora de encontrar. Você pode vir aqui e favoritar. Mas, o objetivo aqui não é favoritar. O objetivo aqui, olha, é excluir. É tocar nessa lixeira aqui. Ó. Os itens serão apagados dos seus arquivos de mídia do WhatsApp. Mas, podem permanecer salvos na galeria de fotos do seu aparelho. Então, por aqui, esses itens vão continuar salvos na memória do meu aparelho. Então, beleza. Eu venho e apago aqui. Então, aqui eu tô liberando de dentro do WhatsApp apenas, olha. E aí, aqueles três vídeos em branco que estavam aqui em cima. Foram apagados. Se, por acaso, você quiser apagar tudo que tem na conversa aqui com essa pessoa. Que, no caso, é a Tati do suporte. Você pode tocar o dedo em selecionar. E depois, você pode vir aqui, olha. Em selecionar todos. Depois de selecionar todos, você vem na lixeira. E aí, você confirma aqui, olha. Apagar todos os itens. E eles serão apagados. Beleza? Então, se você quiser apagar todos, você pode apagar por aqui também. Lembrando que aqui, você pode optar por apagar. Porque quando você apaga dessa maneira aqui, elas ficam lá na sua galeria ainda, tá? Desse jeito aqui. Quando você vai apagando uma por uma, ela continua na sua galeria. Beleza? E é uma coisa legal de você fazer, caso a memória do seu WhatsApp esteja cheia. Caso o seu WhatsApp esteja ficando lento, começando a travar. Às vezes, o seu celular tá funcionando bem. Mas, ou o WhatsApp começa a ficar lento. E aí, você pode vir aqui dentro e apagar essas coisas que estão aqui na memória do WhatsApp. Beleza? Então, é assim que você faz o gerenciamento. E aí, vai depender de cada um. Tem gente que vai ter aqui, olha, um monte de vídeo grande. Aí, vai vir aqui pra apagar. Só que vão ter pessoas que não vão ter vídeos grandes aqui. Vão ter apenas conversas com muitas informações. E aí, vai apagar diretamente na conversa. Então, fica a critério de cada um de vocês, né? De acordo com o que tem no celular, no WhatsApp de vocês. Pra vocês virem apagando por aqui. Mas, é importante você saber que existe essa função escondida no WhatsApp. E eu falo escondida porque poucas pessoas sabem.